A pastora Tainá, trazendo louvor, fez a entrada da congregação, a gente de Paulo, a menina. Aleluia, Jesus, grande, grande é o teu nome dessa noite. Vamos louvar o Senhor Jesus com todo o nosso coração, porque Ele merece. Tu és dívida de louvor, meu Deus. Glória a Deus, amém. Sobrevente a igreja, uma paz do Senhor Jesus. Amém. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de canser Israel? Caminhar por entre as águas do mar vermelho. Descaminho no meio do mar, para o povo de Israel passar, do outro lado com os pés e chupos puderam cantar, o hino da vitória. Amém. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só Ele abrir o mar. Não tenha medo, irmão, se atrasar, vem para o ar. Deus vai te atravessar, que você vai entoar, o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É das horas mais difíceis que Ele mais tiver, pode chamar este homem e Ele tem poder. Se passarem pelo povo não vai se queimar, se nas águas do passar e não vou te apegar. Acha como Israel no mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória, do outro lado com os pés e chupos puderam cantar. E para poder atravessar, chame este homem com fé, só Ele abrir o mar. Não tenha medo, irmão, se atrasar, vem para o ar. Deus vai te atravessar, que você vai entoar, o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É das horas mais difíceis que Ele mais tiver, pode chamar este homem e Ele tem poder. Se passarem pelo povo não vai se queimar, se nas águas do passar e não vou te apagar. Acha como Israel no mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória, do outro lado com os pés e chupos puderam cantar. O hino de vitória, do outro lado com os pés e chupos puderam cantar. Aplausos